E gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, falou, e até o próximo vídeo, tchau gente, tchau! Me dá socorro, 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 socorro ela, socorro ela, socorro ela, ok, Meu Deus, meu Deus, aplica em injeção, aplica, 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 aplica em injeção, tá aplicando, aplica, prontinho, apliquei, ela ficou ótima, Ah, mas agora eu vou ter que pegar ela, deixa eu pegar, tá muito boa, muito obrigada, médica, Muito obrigada mesmo, médica, você é muito boa, não foi nada, querido, vamos lá. Obrigada.